Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Laura Vidal. A gente está aqui nessa série super especial para falar de desenvolvimento estratégico de líderes. E hoje eu vou falar do primeiro nível do pipeline de liderança. É isso mesmo, você que quer formar o seu primeiro nível, geralmente aí nas empresas são os coordenadores, vem comigo que eu vou te ensinar algumas técnicas de como criar um programa super legal para a sua empresa. Quando a gente pensa no primeiro nível de liderança, o que vem à nossa mente? Quem são as pessoas que assumem esses cargos, assumem essa função nas empresas? Geralmente a gente está falando de analistas seniors ou especialistas, que são bons contribuidores individuais, geralmente têm alta performance. O que eles têm de experiência? Geralmente eles orientam uma ou duas pessoas tecnicamente em relação a como fazer um trabalho, devido à sua senioridade. E ele também, muitas vezes, ele ou ela, esse profissional, domina parte do processo daquela área. Ou parte de uma carteira de clientes importantes. Então a gente vai olhar geralmente para a pessoa que ela tem algum destaque de performance e já contribui um pouco com o conhecimento, com compartilhar conhecimento com outras pessoas da equipe. Mas aí a gente pensa, pô, legal, então achei aqui quem é esse especialista ou esse analista senior que eu quero promover para o primeiro nível de liderança, para um nível de coordenação. O que falta para essa pessoa? Tudo, né? Quase tudo. Quase tudo de liderança. Então o que a gente precisa entender? Quando a gente assume uma posição de liderança, muitas vezes na empresa, né? O RH e tal, os líderes falam assim, olha, agora o que é esperado de você? Você precisa gerenciar pessoas, gerenciar o desempenho das pessoas. Você precisa identificar quem são os novos líderes. Você precisa identificar um sucessor. Você precisa desenvolver esse sucessor e essas novas lideranças para a empresa. Você precisa trabalhar para fortalecer a cultura organizacional. Você vai ter que gerir um budget, um orçamento que antes não estava sob sua gestão. Você vai ter que fazer interface e influenciar outras áreas da empresa. Vai ter que ter uma atuação mais para fora. E também você vai ter que reservar tempo na sua agenda para pensar e decidir. Bom, é quase que o oposto do que essa pessoa fazia quando ela era uma contribuidora individual. Então, pessoal, a gente não precisa esperar esse momento acontecer. Esperar a gente identificar quem são essas pessoas para sentar num escopo totalmente diferente do que faziam até então. Para então a gente ver se essa pessoa vai conseguir performar ou não naquele novo papel de líder. E daí muitas vezes a pessoa assume a equipe, continua fazendo 80% do que fazia quando era um contribuidor individual. E não tem as habilidades ou as competências necessárias para aquilo. Então, qual que é a minha proposta aqui? Você pensar, como que eu vou desenvolver os líderes, os futuros líderes da organização? E aí a sugestão é você desenvolver um programa, mas que seja um programa voluntário. Ou seja, aqueles analistas que estão ali já no nível sênior ou especialistas que querem migrar para uma carreira de liderança em algum momento. Eles se inscrevem voluntariamente nesse programa. O que deve ter uma duração aí de seis meses, no máximo oito meses. E ele tem alguns propósitos nesse programa. O primeiro deles é a gente endereçar as necessidades de desenvolvimento já mapeadas no PDI daquele profissional. Então, assim, o que você já sabe que essa pessoa precisa desenvolver para um próximo nível? Comunicação, influência, gestão de pessoas, visão do todo, ampliar sua visão, seu conhecimento. O que essa pessoa já está ali evidente que ela precisa desenvolver? Aí, com base nisso, você vai desenvolver competências de liderança. Você vai focar em skills de gestão e planejamento de projetos. Então, uma coisa é você ter na área, né? Essa pessoa, enquanto ela é um analista sênior, é o braço direito da equipe, né? Da gestão ali atual. É a pessoa que assume as principais tarefas e responsabilidades. Mas, muitas vezes, ela não está na etapa anterior de planejamento daquele projeto. De entender quais são os recursos disponíveis, quanto tempo, como engajar as pessoas, como alocar melhor as pessoas. Então, ela precisa aprender isso, né? Nesse programa de desenvolvimento de liderança. E, principalmente, a gente esticar a corda, né? Fazer com que essa pessoa já experimente o que é vivenciar ali um próximo nível de liderança. Até para que elas entendam, tipo, poxa, é isso mesmo que eu quero? Porque, muitas vezes, assumir uma posição de liderança está mais relacionado com buscar uma progressão de carreira, um aumento salarial, do que, necessariamente, né? Da pessoa desejar aquilo e ser a carreira que ela escolheu. Então, a gente pode fazer esse test drive antes. E aí, como você vai fazer esse programa? São dois passos muito simples. Eu vou, primeiro, falar deles. E, depois, eu vou detalhar, né? O primeiro, que é o que a gente precisa investir mais tempo aqui. O primeiro passo é você listar. Quais são os possíveis desafios especiais que vocês podem dar, né? Atribuir a essas pessoas que se candidatarem ao programa, para que elas assumam, enquanto elas ainda não são líderes. E aí, essa lista de possíveis desafios, ela vai estimular uma conversa, né? Desse analista ou desse especialista que quer se tornar um coordenador e ser o líder. Você vai ter ali, né? Como se fosse um menu da organização e falar assim, bom, você quer assumir uma posição de liderança no futuro? Então, a gente tem aqui algumas oportunidades que você pode assumir, experimentar. E, obviamente, né? Assumir o compromisso de entregá-las, para que você experimente parte do escopo já, tá? E eu vou falar dessa lista aqui na sequência. E o segundo ponto é, uma vez escolhido qual é a ação que essa pessoa vai ficar responsável, que projeto ela vai se envolver, você fazer, né? Formalizar um acordo que aprove o projeto e que defina muito claramente quais são as expectativas, qual é o escopo que está contido ali, qual que é o nível, né? De entrega que é esperado para esse projeto e um passo a passo de ações também. O que essa pessoa precisa fazer, né? Nesse período de seis meses para conseguir entregar aquele projeto. Então, para essa lista de possíveis oportunidades. Eu pensei aqui em algumas iniciativas e é claro que você pode incrementar muito isso na sua empresa, né? Olhando quais são as oportunidades disponíveis e o que vocês têm para fazer. Então, uma possibilidade dessas oportunidades ou projetos. Um projeto em que a pessoa precise planejar a comunicação completa de uma iniciativa ou mesmo, né, de um projeto como a gente trouxe aqui. Então, assim, comunicação é uma das maiores responsabilidades do líder. Eu consigo comunicar o que vai ser feito começo, meio e fim? Eu consigo mapear quem são todos os stakeholders envolvidos? Como que eu vou fazer esse processo de comunicação a cada etapa? Por exemplo, pode ser um projeto de mudança, né? A cada etapa do change management, eu como líder, como coordenador, consigo ter essa visão? Então, esse analista pode assumir um projeto como esse. Ficar responsável pelo planejamento e execução da comunicação de um projeto importante com diferentes stakeholders. A segunda opção, criar um manual de procedimentos. Poxa, mas isso é papel do líder? Não, mas o que você está buscando? Ampliar a visão sistêmica daquela pessoa em relação à área. Pode ser sobre a área dela, pode ser sobre uma outra área que não seja necessariamente área de atuação. Então, esses procedimentos vão ajudar a pessoa a ter essa visão, né, mais estruturada, linear, visão do todo, do começo, meio e fim, de como mapear as interfaces. E isso tudo vai ajudar depois esse novo líder, ou essa nova líder, a atribuir funções, a entender se tem algum ponto ali que não está mapeado, que pode ser onde algum pratinho vai cair na gestão dos processos da área. Então, essa pode ser uma iniciativa bem interessante. Terceira opção, participar da integração de novos colaboradores. Então, muitas empresas já têm isso mapeado, né, o papel do padrinho e tal, mas a boa parte das vezes, se isso é feito por uma pessoa que não está numa posição de liderança, as atribuições são mais operacionais. Ah, ajudar no contato com a área de tecnologia, enquanto os aparelhos chegam, ensinar quais são os sistemas. Aqui você pode sofisticar um pouco mais. Você pode deixar essa pessoa falando sobre cultura organizacional, dizendo quais são as etapas, né, como se dá a gestão de pessoas, a jornada ali dentro, em que momentos essa pessoa vai ser avaliada, como que é a cultura de one-on-ones ou feedback com o gestor, para quem ela pode pedir, solicitar. Então, trazer para essa integração momentos, né, conversas, abordagens, que falem mais sobre adaptação cultural, sobre a gestão e a jornada de desenvolvimento de pessoas, tá? Um quarto, uma quarta iniciativa, criar um programa de reconhecimento na área. Então, como líderes, a gente sabe que a gente precisa saber reconhecer, também, né, as pessoas ou as equipes que se destacam, que entregam resultado acima do esperado. Então, essa pessoa pode desenhar esse programa. Como um quinto passo, atualizar as descrições de cargos ou papéis de responsabilidade da área. Então, muitas vezes a empresa ainda utiliza descrições de cargo, e lá você tem uma série de informações, que para quem almeja um cargo de gestão, podem ser informações super úteis. Eu vou entender com mais detalhe o escopo de cada pessoa, eu vou começar a entender a diferença de nível de responsabilidade. O que é esperado de um gerente, o que é esperado de um coordenador, de um analista. Então, isso pode dar uma visão sobre composição de time, sobre formação de time, que essa pessoa, como contribuidor individual, não tem, né? Ela não tem esse campo de prática. Assumir um projeto de gestão de conhecimento da área. Então, assim, como registrar, né? Como deixar tudo isso bem setado, para que a empresa fique menos suscetível. Ou as pessoas, né? Os profissionais que trabalham naquela área, fiquem menos suscetíveis, tipo, poxa, eu não posso me movimentar, eu não posso sair, porque só eu sei fazer isso, né? Só eu consigo dominar essa atividade. Então, um projeto de gestão de conhecimento. Mapear processos da área, a gente falou lá, né? Antes de manual de procedimentos, pode ser processo, pode ser essa gestão do conhecimento. Facilitar grupos focais para mapear demandas para a organização ou para a área, né? Ali, alguma coisa mais específica. Então, conduzir grupos, conduzir essas reuniões em grupos, conseguir fazer um bom diagnóstico. Isso tudo é papel do líder. E a gente pode usar, né? Esse programa como um campo de prática de desenvolvimento para pessoas que ainda não assumiram essa função. Essa aqui é bem interessante também. É a nona sugestão aqui, que é fazer análise de gaps de treinamento. O que essa equipe precisa desenvolver? O que ela precisa ainda, né? Ser treinada, capacitada para conseguir performar no nível ainda mais alto? Então, fazer uma análise de gaps de treinamento, fazer, entender ali uma avaliação do nível de conhecimento das pessoas. E aí, depois, desenhar um programa de treinamento, de desenvolvimento, de compartilhamento de informações. Essa pode ser bem legal. E, por último, tem uma ação aqui que eu acho que talvez seja das mais importantes. Quantas reuniões de liderança a gente vê que são pouco efetivas, né? Isso em todos os níveis, hein? Tem reuniões de diretorias aí que não tem nem pé nem cabeça. Então, quando a gente olha para uma primeira posição de liderança, não é fácil a gente conseguir entender o que eu vou trazer para a reunião, qual o objetivo dessa reunião. Então, essa pessoa poder gerenciar reuniões de staff, seja da sua coordenação ou de uma outra área, puxar essas reuniões, liderar mesmo, né? Puxar essas agendas pode ser uma prática muito bacana. E aí, isso tudo, né? Para a gente fechar, e esse exemplo da reunião já é um ótimo exemplo, que seria muito importante que nesse programa, além desse analista ou especialista, contar ali com o seu gestor direto, né? Para acompanhar o seu desenvolvimento, que ele também possa contar com o mentor ou uma mentora. Então, por exemplo, nessa questão de gerenciar, de liderar aqui as reuniões de staff, a pessoa que está ali, né? Que é o líder oficial da área, que é o líder oficial daquela reunião, pode ao final de cada reunião dar feedback, sugerir ajustes, planejar a reunião antes junto com essa pessoa. Então, ter mais de um olhar ali para apoiar o processo de desenvolvimento. Pensando sempre que, idealmente, se você já estiver falando de profissionais ali de alto potencial, você pode esticar essa corda, puxar essa corda. Então, dar de fato desafios, né? E vai incrementando esses desafios para que ele seja uma experiência que exija da pessoa, né? Não seja só uma tarefa para a pessoa ir lá fazer e cumprir tabela, mas que exija da pessoa uma dedicação e o interesse por desenvolver habilidades que realmente façam a diferença quando essa pessoa efetivamente assumir um cargo de gestão. Queria saber de você, como que é na sua empresa? Como que você desenvolve essa primeira liderança? Você primeiro espera as pessoas ocuparem a função, serem promovidos para depois pensar nisso? Tem algum trabalho de preparação formal, estruturada na sua empresa como um todo? Então, conta para a gente, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar conhecer. E já deixo aqui também o convite para você se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos dessa série que é de desenvolvimento estratégico de liderança. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho